Estamos de volta com o Permais, essa sexta-feira maravilhosa, alto astral, e agora no programa tem receitinha. E pra essa sexta-feira tem uma especial, uma receita especial, em clima da feijoada do Neguinho, que ocorre dia 24 de agosto, próximo sábado, nós vamos aprender a fazer o prato protagonista do evento. E quem vai nos ensinar é o próprio chefe Nazareno, que vai fazer lá no dia. Confira agora a feijoada do Neguinho. Rodô! Todos já me conhecem, meu nome é José Nazareno Marcelino, mais popular, chamado por Nasa, sou o chefe de cozinha, a maioria de vocês me conhece por árbitro e futebol também, mas sou o chefe de cozinha e é a sexta-feijoada do Neguinho que eu venho fazendo. E hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho de como se faz uma feijoada. A gente vai fazer uma feijoadinha light aqui e vocês vão aprender um pouquinho, ou quem já sabe, vai aprimorar um pouquinho aquilo que já sabe, ok? E aí, duas colheres bem cheias de alho. Vamos deixar dourar. A gente não precisa deixar ele queimar, a gente só precisa que a cebola fique transparente. Ela ficou transparente, a gente já vai entrar com o shark. Depois a gente entra com o shark, esse shark já foi dessalgado, já foi tirado todo o sal dele, ele já foi pré-cozido. Pra gente não ficar com a nossa comida muito salgada. Então ele já perdeu o sal. Agora a gente vai adicionar o nosso bacon, em cubinhos, pedaços não muito graus. E vamos voltar a mexer. Vamos fazer com que esse bacon dê uma derretidinha. Agora a gente espera esse bacon dar uma douradinha. A gente entrar com o joelhinho de porco defumado. Vamos ver que ele está dourando bem. Quanto mais douradinho ele ficar, melhor. Tudo muito rápido. Agora a gente já vai entrar com o herminho de porco. Esse é o joelhinho de porco defumado. Vou dizer que está ficando muito bonito. Ele vai ficar cada vez mais bonito agora. Como já é tudo defumado, a gente só dá uma dourada. E aí agora a gente vai entrar com o paio. Vamos dar mais aquela mexida. O cheiro já está indo longe, né? O pessoal da redondida já deve estar bem enlouquecido. E que o cheiro vai longe mesmo. A gente vai colocar uma pimentinha do reino, um pouquinho. A gente vai colocar um pouquinho de tempero do chefe. São uma colher aproximadamente. Não mais que isso. Para dar o toque final e a gente acrescentar o feijão. Que o feijão já está de molho desde ontem. Ele já foi cozido hoje ao meio dia. Para a gente não perder tempo. Porque a gente está gravando, então não podemos perder tempo. Aí a gente vai entrar com a calabresa defumada. Uma calabresa de qualidade. Vocês já prestaram atenção que a gente não colocou nem pé, nem orelha e nem rabo nessa feijoada. Que é uma feijoadinha light. Uma feijoadinha mais tranquila. Para quem está com o colesterol meio alto. Essa é a feijoadinha certa. E agora a gente vai acrescentar a nossa feijoada, o feijão. E já está cozido. Feijão cozido. Com louro. Esse feijão, depois da pressão, ele cozinhou por mais 30 minutos. Para ele ficar desse jeito que você comeu. Então ele, agora a gente vai só mexer ele. Vai misturar os ingredientes. E a nossa feijoada está prontinha. Vamos só esperar ferver. Vou acrescentar aqui ainda as batatas doces. Que foi cozida em outra panela. Vamos acrescentar agora a batata doce. Nossa batata doce já está pré-cozida. Vamos dar mais uma mexidinha só. E agora é só esperar a nossa feijoada dar aquela fervura. Ferveu a nossa feijoada. É só servir e se deliciar. Nossa feijoada está pronta. Só que para quem não sabe, na feijoada do neguinho a gente não tem só a feijoada. A gente vai servir salada tropical. A gente vai servir também arroz e vai servir couve na manteiga com bacon, farofa e laranja. Então, além da feijoada, a gente tem mais esses ingredientes que são todo open food até as 16 horas. Vem para cá e aproveita a feijoada do neguinho. Para vocês que ficaram até agora só observando, agora a gente vai experimentar a nossa feijoada. E ela está maravilhosa. Vou virar para vocês, para vocês terem noção de como está a nossa feijoada. Está servido? Ó, delícia demais. Eu adoro feijoada, gente. Amo feijoada. E a feijoada do neguinho no dia 24 de agosto vai ser um sucesso. E é essa receitinha que a gente traz a você para te instigar. Daqui a pouco tem mais informação da feijoada do neguinho. Porque cestou aqui no Vermais e o clima está alto astral, bem lá em cima, infinito.